É pessoal, caso o Wildlife está se aprofundando, nesse final de semana nós demos uma reportagem grande com documentos depois da demissão em massa de 130 profissionais dessa empresa que ela tem a especulação que ela vale 3 bilhões de dólares, ela foi criada no Brasil e ela recebe dinheiro de fundos internacionais, só aqui no Drops de Jogos você vai ver a gente destrinchando o mercado nacional mostrando as profundas injustiças e tudo o que está acontecendo, mas isso só é possível se você deixar o seu like aqui embaixo se você compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que a gente acompanha a gente vai falar de uma empresa altamente lucrativa com grandes profissionais mas que infelizmente tem uma cultura que muitos podem avaliar inclusive como tóxica sim todas as pessoas mencionadas na matéria, tem espaço aberto aqui no Drops de Jogos também para se defenderem mas vamos ver aqui, exclusivo, apontado em relatório interno por abuso moral diretor da Wildlife tem emprego mantido após demissão em massa vamos lá para a reportagem com documentação Drops de Jogos teve acesso ao documento e o expõe pela primeira vez em detalhes vamos entender aqui direitinho em dezembro de 2021, o site internacional Rest of the World informou que um relatório apontou a sede moral dentro da Wildlife Studios unicórnio brasileiro que vale mais de 3 bilhões de dólares reportagem do Nick Ellis, John Peltz e Alex Gonzalez descreve o documento mas não menciona nenhum dos nomes essa daqui é a reportagem e o relatório de discriminação meus queridos e minhas queridas é de 2020 tá gente, é bastante importante sobre práticas que aconteceram entre 2017 e 2019 eu vi o documento direitinho eles mencionam também outros casos de abuso que existem na indústria como por exemplo o caso do Bob Kodik e da EA mas vamos seguir aqui na minha reportagem quase 3 anos depois o Drops de Jogos obteve o relatório publicamos também em primeira mão a leva de 130 demissões da empresa que somam centenas de profissionais desligados enquanto um dos fundadores comprou uma mansão de 125 milhões nos Estados Unidos tá gostando desse vídeo? tá gostando desse jornalismo de alta qualidade? eu preciso da ajuda de vocês você pode virar membro por 5 reais aqui do canal e você ganha curso e você pode ajudar absolutamente de graça se inscrevendo aqui no canal pra gente bater logo 4 mil inscritos e também compartilhando essa live no máximo de redes que você puder meus queridos e minhas queridas mesmo com as demissões na escala de 100 pessoas uma centena de pessoas profissional apontado pelo documento não teve o emprego afetado aí uma aspa dele já tinha visto muita gente se dar mal com esse tipo de postura documento elaborado internamente de 22 páginas aponta condutas negligentes ou danosas de Rodrigo Venkli diretor criativo do Wildlife Studios presente na empresa há 7 anos seu cargo era de gerência na empresa e foi alterado após a reportagem do Rest of the World ele mudou de cargo de gerente para diretor e aí tem aqui o documento de maio de 2020 sumário eu consegui postar alguns trechos do documento de 22 páginas tá gente em nome das mulheres que fizeram essa denúncia a gente não colocou o nome de nenhuma delas para elas não terem os seus empregos em risco e nem serem perseguidas no âmbito profissional aí diz o sumário do documento o objetivo desse documento é dar visibilidade de condutas danosas e ou negligentes por parte de Rodrigo Venkli que vão contra os valores da Wildlife essas condutas têm causado impacto negativo na motivação das pessoas que interagem diretamente com ele independente do resultado obtido esse case é imprescindível para que haja proteção às pessoas aqui mencionadas e que seja garantido o anonimato das mesmas pois todas têm medo de possível retaliação reforça-se que nenhum dos casos concretos expostos é fruto de desavença pessoal queremos encontrar uma solução conjunta para manter a motivação do time e preservar os nossos valores respeitando a política de conduta e transparência da empresa todas as pessoas citadas nesse documento já tentaram resolver as questões levantadas diretamente com a pessoa em questão ou com seus superiores diretos e indiretos em geral não houve evidência de ação corretiva aos olhos dos afetados portanto reunimos os casos concretos mapeados nesse documento para que fique explícito o ponto de vista dos envolvidos dividimos os casos em duas categorias com suas respectivas subdivisões primeiro atitudes machistas reforço de estereótipos sexualização excessiva de personagens femininas em vídeos silenciamento de mulheres e gaslighting interrupção ou retirada do momento de fala de uma mulher equiparação salarial desigualdade salarial entre funcionários que exercem a mesma função com nível de experiência similar favorecendo a parte masculina e outros má gestão contato um a um push check contratações e feedbacks sem embasamento embora exista algum grau de overlap entre as categorias em alguns casos overlap acho que seria sobreposição as coisas acontecendo ao mesmo tempo essa divisão ajuda a distinguir o maior pain point de cada caso concreto citado aí os estrangeirismos dos documentos infelizmente de empresas internacionalizadas não bota a bagaça em português mas vamos seguindo aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo que isso aqui é informação exclusiva esse arquivo a que o Drops de Jogos obteve acesso aponta que o profissional não teve atitudes extremamente machistas e nem há relato de assédio sexual portanto não é disso que se trata nisso a denúncia se debruça em cima da produção de um trailer de Tennis Clash que é um jogo deles mobile e da personalização da personagem Florence as profissionais questionaram o diretor sobre a sexualização da personagem em um vídeo que não chegou a ser levado a público em 2017 aí tem lá no relatório atitudes machistas apesar de Rodrigo Venkley não ter nenhum comportamento considerado extremamente machista não existem casos reportados de assédio sexual há comportamentos que podem ser considerados assédio moral muitas vezes direcionados especificamente a mulheres isso ocorre muitas vezes de maneira privada e sem registro o que dificultou a reunião de provas para o case mas conversando entre as mulheres que já passaram por isso percebe-se que esses comportamentos já ocorrem há alguns anos segue alguns relatos casos detalhados abaixo seguindo as categorias listadas no sumário reforços de estereótipos caso concreto número 1 vídeo de personalização do Tennis Clash porque esse caso foi trazido vídeo com conteúdo hipersensualizado intimidação de Creative Intel para teste do vídeo mesmo recusa de PM PMM do jogo para vídeo de teor sexual atitudes dissimuladas ao lidar com as consequências negativas da criação do vídeo na mesma época o S3 The Close Sensual foi feito em um vídeo de TC que visava explorar a ideia de personalização das roupas da personagem Florence o vídeo era problemático pois mostrava o corpo da personagem de maneira extremamente sexualizada com ângulos exagerados ela usa uma saia se não me engano também que poderiam ser muito mais suaves e ainda passar o conceito proposto de personalização da roupa além de mostrar roupas completamente inapropriadas para o contexto de jogador de tênis em dado momento chegou-se a ter uma personalização de aumento de seios da personagem o projeto demorou para ser visto por outras pessoas além dos artistas envolvidos na produção e do próprio Rodrigo Venkli que fez toda a direção de arte e concepção do mesmo diz o documento Venkli disse que conseguiria resolver o problema em dois dias com caneta e papel passando por cima da sugestão de determinada colaboradora e ela novamente voltou a apontar que isso não funcionaria na sequência Venkli respondeu enfaticamente que ele tinha experiência e sabia do que estava falando minimizando as contribuições da artista e encerrando aquele tópico por ali no restante da reunião a artista não foi mais consultada a situação foi bastante desconfortável a ponto de num segundo momento em um com um a artista pedir para o seu gerente não participar mais das produções que o evolvessem tem um nome também ocultado nessa parte do documento silenciamento gaslighting caso concreto número um depois de ser adicionada em duas tarefas testes de direção de artes para playables a pessoa que prefere não ser identificada que tem vasta experiência na produção de jogos foi convidada para uma reunião de resultados de fluxo com a direção de arte e com o Venkley durante a reunião a pessoa apontou diversas vezes problemas no fluxo proposto pelo Venkley que não fazia sentido dentro do contexto de protótipos pois era direcionada a produção de vídeos cinemáticos a solução proposta por ela baseada em experiências anteriores envolvia game design mas foi ignorada continuando com a reunião e aí temos o trecho que eu destaco na própria reportagem e aí documentação justamente com uma discussão dentro do Slack que é o aplicativo que eles utilizavam dentro da empresa para tentar diminuir a sexualização da personagem vocês estão vendo gente que eu estou trazendo para vocês informações concretas tá gente quando a gente faz uma reportagem detalhada dessa forma a gente está exposto então é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem a gente está tentando fazer um trabalho aqui de qualidade a gente está fazendo um trabalho tentando fazer um trabalho aqui que vai fazer a diferença e para isso eu preciso muito que vocês informem o máximo de pessoas a respeito do que está sendo descrito aqui isso é fundamental para as pessoas ficarem bem informadas tá pessoal vamos seguindo aqui com a reportagem que é bastante importante para a gente voltar e não perder nenhuma informação meus queridos e minhas queridas olha só tem as mensagens em discussão posterior com o time quando questionado sobre o teor do criativo vem que ele se disse extremamente incomodado em como foi produzido embora a sexualização não tenha vindo de ordem direta dele além disso esses feedbacks são abertos para a produção o que pode criar um clima de desconforto relatório interno aponta um segundo caso envolvendo uma funcionária que se queixou da qualidade dos ícones que estavam muito ruins ele se debruça novamente em cima do comportamento do diretor vem que ele a chamou em particular numa sala de reuniões e falou que deveria ser mais humilde porque ele já era ele era bastante experiente e já havia visto muitas pessoas se darem mal por terem esse tipo de postura isso aqui gente vou falar uma coisa para vocês quando um chefe fala esse tipo de coisa e as mulheres estão reclamando sobre isso com recorrência esse é um tom que é considerado ameaçador a pessoa fica com medo de ser demitida e não é nem numa questão em público isso está sendo tratado em reuniões privadas é bem complicado isso aí descreve o arquivo tá num tom claramente passivo e agressivo ela se posicionou dizendo que não estava deixando de ser humilde pelo contrário estava suscitando uma discussão intelectualmente honesta e que acreditava no impacto da qualidade dos ícones o mesmo documento aponta que o diretor chegou também chegou a contratar uma funcionária por um salário menor por um salário menor a iniciativa vai contra a equidade salarial que a própria wildlife prega para os seus empregados a nome ocultado obviamente porque a pessoa corre o risco foi indicada para a vaga por um amigo ele havia feito a entrevista antes dela para a mesma vaga mas não teve interesse por isso a indicou o Venk ao fazer a proposta de trabalho ofereceu 500 reais a menos o que equivale a quase 10% do valor total da proposta a pessoa acabou aceitando pois estava precisando do emprego na época uma das consequências disso é que ela foi artista sênior com menor salário por muito tempo salário dela só foi corrigido posteriormente quando foi feito um reajuste do departamento inteiro em dezembro de 2019 o arquivo que o Drops de Jogos teve acesso aponta outros comportamentos problemáticos do diretor como comentários dos bastidores que destoam dos comentários públicos além de jogar no celular durante a apresentação das mulheres ele mostrava gente vamos falar claramente aqui porque a misoginia ela se desenvolve nisso também os homens tem que admitir que eles são machistas que eles são misóginos que eles são preconceituosos e que existe também um machismo estrutural quando o cara fica fazendo isso recorrentemente as mulheres se sentem no trabalho como um lixo é terrível isso que o cara fez ah mas ele não assediou não assediou sexualmente isso está no documento ninguém aqui está querendo exagerar aliás o Vem que ele tem pleno direito de resposta está na matéria inclusive bem descrito ali se ele tem outra história para contar em cima do relatório ele pode contar mas o fato é que há várias funcionárias que fizeram essa denúncia dentro da empresa e isso chegou na imprensa internacional o que eu estou mostrando para vocês aqui é o recibo do que já tinha acontecido entre 2017 e 2019 conclusão do relatório todas essas atitudes descritas acima situações de silenciamento a má organização o ato o ato de confundir a própria equipe com informações sem dados de menosprezar os inputs das mulheres altamente qualificadas e engajadas entre tantas outras microagressões como por exemplo ficar jogando o celular quando uma colega está falando em uma reunião importante ou diminuir a opinião das mulheres no privado mas elogiá-las em público são coisas que se misturam entre atitudes de má gestão e de machismo e infelizmente isso é algo que vem acontecendo com bastante frequência e há muito tempo como comentado já foram tentadas várias soluções apresentadas pela empresa para soluções de conflito entre aspas já houve conversa direta com o diretor sobre essas situações individualmente não como um todo como condensado neste case já foram reportadas essas questões para supervisores porém pouco foi feito e em diversas situações houve mais desconforto para quem levantou as bandeiras vermelhas do que para a pessoa que causou o problema como se as pessoas que enxergam o problema estivessem falhando em ser mais flexíveis em se adaptar ao modo de trabalhar conjunto com Rodrigo Venkli além de ser extremamente desmotivador essa falta de perspectiva no longo prazo gera um descrédito a possibilidade de mudança dentro da empresa we care for each other é um dos seis valores da empresa um dos poucos que se mantiveram exatamente como era antes da reformulação dos valores apresentada recentemente para a empresa lá em 2020 e ele diz work for us is about to enabling deep relationships in addition to achieving our goals we create an environment where people from all etnicities genders and backgrounds that share our values can feel safe podem sentir insegurança para atingirem seu potencial total e serem felizes dentro da empresa we want sustainable high performance we help and mentor each other we foster a community where we give energy to each other we encourage optimist and positive thinking we work with people that we love and we enjoy the journey together o desejo de todas as pessoas que se dispuseram a colaborar com esse documento compartilhando suas histórias e experiências pessoais passa principalmente por tornar esse ambiente mais seguro frutífero e motivador onde elas se sintam melhoradas mentoradas e energizadas de acordo com os desafios que temos pela frente e com o tipo de ambiente de trabalho se almeja construir o market art infelizmente a postura de Rodrigo Wenkli tem deixado esse horizonte mais distante para todas essas pessoas não bastasse esse escândalo dentro da empresa aconteceu um treco externo porque a situação pode sempre complicar mais tá gente e não esquece do seu like não esquece de compartilhar para o máximo de pessoas para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho o sindicato de TI acionou o Supremo Tribunal Federal no caso do Wildlife o sindicato de TI de São Paulo ligado a CSB acionou o judiciário após a notícia de demissão em massa envolvendo a Wildlife Studios eles postaram no X o antigo Twitter urgente o SindPD aciona a justiça após a AVL aplicativos conhecido como Wildlife Top Free Games promoveram uma demissão em massa sem prévia negociação com o sindicato descumprindo a recente decisão do Supremo Tribunal Federal a sindicalização dos trabalhadores de videogames ainda só encontra respaldo no setor de tecnologia de informação com o avanço do marco legal dos games existe a possibilidade de uma organização maior do setor inclusive sindical parte importantíssima da reportagem tá gente eu procurei os envolvidos talvez a Wildlife amanhã traga um posicionamento o Drops de jogos procurou a Wildlife Studios com os seguintes questionamentos por que o diretor criativo do estúdio foi mantido na empresa após reportagens sobre acusações de assédio moral chegaram à imprensa internacional alguma razão específica para isso como a empresa responde a denúncia do sindicato de TI de demissão em massa sem prévia negociação que foi denunciada ao Supremo Tribunal Federal tem algo que eu não perguntei e vocês gostariam de acrescentar o espaço está aberto para manifestação da Wildlife Studios o Drops de jogos procurou o Rodrigo Venkli com as seguintes perguntas você se arrepende das condutas que teve internamente dentro da Wildlife com as suas colegas de trabalho após a informação ter sido publicada em 2021 você mudou o seu comportamento tem arrependimentos o espaço também está aberto para a manifestação do Rodrigo Venkli então todos estão sendo ouvidos e há um documento que embasa tudo o que está sendo falado aqui nessa matéria a gente passou a fazer essa série depois que eu dei esse furo aqui tá gente a Wildlife Unicorn Brasileiro demitiu 21% dos seus trabalhadores em seu terceiro layoff vamos entender aqui não esquece do like gente em seu terceiro layoff além do fechamento da sua unidade em Israel a Wildlife Unicorn Brasileiro empresa que vale mais de 1 bilhão de dólares demitiu 21% da sua força de trabalho a informação foi confirmada ao Drops de Jogos por fontes que tem conhecimento próximo da empresa os cortes ocorreram no dia 28 de fevereiro de 2024 nossa reportagem recebeu informações dos profissionais cortados em seus linkedins a maioria dos cortes atingiu live games incluindo artistas 3D e o próprio marketing da empresa não é 170 demissões foi um pouco menos o espaço está aberto para a manifestação da empresa nessa reportagem enquanto os trabalhadores são cortados fundador da Wildlife Studios sim isso aconteceu e isso é importante ser mencionado fundador tem mansão nos Estados Unidos o Vitor Lazarte brasileiro que foi um dos fundadores da UAD do Live Studios do setor de mobile games pagou 25,4 milhões 125 milhões de reais por uma mansão no Vale do Silício as informações são do site Real Deal e do blog Capital do Jornal Globo essa aquisição ocorreu poucos meses depois de Lazarte ter se tornado o primeiro brasileiro a entrar no hall de sócios da Benchmark gestora de investimentos em startups da Califórnia e que investiu em companhias como Uber eBay e Instagram em seus estágios iniciais essa propriedade está localizada nos números 3753 da Euclid Avenue em San Mateo a poucos minutos de uma das sedes da Benchmark o imóvel fica no coração do Vale do Silício distante menos de meia hora dos endereços do Google Facebook Apple e da Universidade de Stanford Lazarte comprou dois terrenos que somam 8 mil metros quadrados nele há 760 metros quadrados de área construída incluindo uma mansão em arquitetura de estilo mediterrâneo uma casa de hóspedes e uma casa na piscina propriedade tem seis quartos e oito banheiros de acordo com a plataforma de imobiliária Zillow lembra o jornal Globo acredite se quiser posicionamento da Wildlife sobre essa reportagem que nós demos na frente aí todo mundo nos creditou agradecer a galera do Jovem Nerd e também do The Enemy o site Startups obteve um posicionamento da empresa brasileira que também foi enviado para nós esse mesmo posicionamento a Wildlife Studios tomou a difícil decisão de reduzir o seu quadro de funcionários em 21% correspondente a aí sim o número correto 130 pessoas em meio a uma reestruturação organizacional agradecemos a todos por suas contribuições garantiremos o devido suporte durante esse período a decisão faz parte de uma movimentação estratégica para tornar a empresa enxuta e ágil e não impacta nos nossos investimentos em novos jogos ou seja eles confirmam aquilo que nós publicamos queridos eu não gravo esse vídeo com satisfação tá é muito triste a gente ver as demissões em massa e como tá ficando bem claro até pelas matérias que eu tô fazendo isso não é exclusivo da grande indústria americana isso chegou no Brasil isso vai afetar o nosso mercado então você que estuda games e eu sei que tem muitas pessoas que acompanham drops de jogos e estudam games saibam que eu vou reforçar o aviso que eu deixei em outro vídeo aqui nesse canal mercado de videogames não é parque de diversões tirem essa ideia da cabeça tirem essa ideia da cabeça videogame é trabalho as relações trabalhistas são tão problemáticas quanto em outras áreas é muito complexo o que acontece no mercado de games e eu tenho que ter bastante coragem porque infelizmente existe um pacto de silêncio na imprensa de não noticiar as coisas com a devida profundidade então se você quer um mercado melhor vamos discutir a sério esses assuntos os empresários por mais que tem avanço de inteligência artificial eles não podem tratar funcionários dessa forma isso é profundamente injusto a gente fala muito da safadeza da política e dos meios públicos o meio privado isso acontece muito isso não é noticiado porque as mulheres e as minorias são silenciadas as pessoas tem medo de denunciar inclusive vamos falar sério a respeito desse assunto ninguém aqui está brincando ninguém aqui está deixando também de ouvir o outro lado eu sei a seriedade do tamanho da denúncia que a gente está fazendo aqui eu sei a seriedade do tamanho do problema que nós temos no nosso mercado o mercado de games não vai desaparecer o John Romero fez um tweet muito interessante esses dias mas assim estamos passando por uma turbulência profunda botem isso na cabeça nenhuma pandemia passa pelo planeta terra a gripe espanhola deixou muitos mortos no começo do século 20 e depois vieram duas guerras mundiais isso não tem como não ter consequências e sim as pessoas tinham que ter ficado isoladas da pandemia da covid antes que venha algum maluco negacionista nos comentários porque o aumento das mortes e o negacionismo de líderes políticos agravaram essa situação pioraram essa situação vamos botar na cabeça ter um pouquinho mais de mão na consciência e entender o que aconteceu porque o mercado de games infelizmente ele tem esse grande problema as pessoas são muito escapistas parem de ser escapistas vocês vivem na mesma sociedade em que vivem psicólogos na mesma sociedade que vivem jornalistas na mesma sociedade que vivem o pedreiro o manobrista você vive no mundo real querido você não tem uma profissão que está descolada da economia real se a economia real enfrenta turbulências o seu setor vai ser afetado se os chefes passam a implementar uma tecnologia sem pensar no trabalhador o seu trabalho está ameaçado a gente precisa se organizar além de falar em sindicalização além de falar da questão política do processo você individualmente precisa ter noção do que está acontecendo e a imprensa precisa ter vergonha na cara para falar o que está acontecendo de verdade para parar de obedecer o interesse da assessoria de imprensa porque a assessoria de imprensa quer que eu meta um monte de tranqueira na boca de vocês e que a gente não conte o que está acontecendo na verdade o mercado de videogames é uma coisa maravilhosa uma coisa incrível é a melhor mídia com quem eu tive contato na minha vida toda mas a gente não vai ganhar nada se a gente não tiver uma relação franca com esses produtos da cultura pop vamos ter maturidade vamos encarar as coisas como elas de fato são e eu vou repetir esse recado várias vezes para vocês entenderem e para vocês também viralizarem esse vídeo para que mais pessoas alcancem quando eu falo de videogames aqui é um assunto sério e ele será tratado com devido rigor não tem aqui nenhum cara que fica achando que videogame é disneylandia videogame é uma profissão que tem que ser tratada com essa maturidade se a gente quer que ela realmente melhore se a gente quer que ela realmente seja inclusiva se a gente quer que ela realmente seja não machista porque do jeito que está está péssimo é horroroso o que está descrito nesse relatório se for verdade o que está descrito aqui e é um comportamento que eu já vi em muitos lugares vamos parar de passar pano vamos denunciar quando a gente tem uma denúncia na mão vamos falar real sobre esse mercado vamos proteger as mulheres não que eu ache que eu sou um protetor mas a gente tem que defender o princípio e se a gente acredita numa sociedade mais igual se a gente acredita numa sociedade inclusiva se a gente acredita numa sociedade antirracista então a gente tem que começar a pregar dentro das nossas casas dentro das nossas empresas dentro dos nossos comportamentos individuais apontar de fato os colegas que são abusivos se distanciar daquele profissional que é ruim somar forças com pessoas que realmente a gente tem que somar forças promover pessoas que realmente merecem ser promovidas vamos ter foco gente vamos ter foco vamos tratar o assunto com a seriedade que ele deve ser tratado e o espaço está aberto para manifestação dos envolvidos inclusive se quiserem que eu fale em vídeo o posicionamento de vocês o posicionamento de vocês será dado em vídeo queridos o vídeo é denso o vídeo é duro mas é necessário e a gente vai continuar cobrindo esse assunto não vamos largar o osso porque ele é muito necessário para a gente entender melhor o mercado de games e vem mais coisa por aí não posso dar spoiler senão eu sou furado mas tem mais informações aí que a gente vai trazer para vocês ficarem conscientes queridos muito obrigado pela presença de todos vocês muito obrigado pela generosidade de vocês muitas pessoas viram vídeo anterior quero que muitas assistam esse se você veio aqui da Folha Democrata agradecer a todo mundo que também me acompanha por lá o pessoal que me acompanha nos outros trabalhos e é isso aí meus queridos e minhas queridas vida longa e próspera cuidem cuidem dos seus dá o like aqui embaixo tá compartilha o vídeo com o máximo de pessoas que der manda no linkedin manda no telegram manda no whatsapp manda em todas as redes sociais de vocês manda lá no discord para todo mundo ficar muito bem ciente gente até mais tchau tchau